Visitando a exposição, nem precisa muito esforço para entender por que se chama natureza em detalhes. A joaninha, tão pequena e frágil na realidade, é retratada em um tamanho bem maior, ressaltando a beleza do pequeno inseto. Assim é também com os detalhes nas asas das borboletas, com o olhar fixo e hipnotizante da coruja e toda a beleza camuflada na flora. A exposição é da fotógrafa Dani Costa, que há sete anos capta os detalhes da natureza, especialmente do Piauí e Maranhão. Eu sempre gostei muito da natureza e uma forma que eu encontrei de retratar foi na fotografia. Então foi uma maneira de mostrar para as pessoas a minha forma, que eu enxergo a vida em geral e a natureza. Ao todo, 30 imagens inspiradoras compõem a exposição da artista, que busca retratar aspectos específicos e bem detalhistas do que há de mais belo na fauna e flora. Nada melhor de fotografar a natureza do que a fotografia macro, que é um tipo de fotografia onde você mostra objetos e, no meu caso, animais, a natureza, que é o meu ponto-alvo, mostrando em detalhes. A exposição atraiu o público em geral, incluindo fotógrafos piauienses. É um trabalho muito bacana, fiquei muito surpreso que eu recebi o convite para me vir. Eu não podia deixar de prestigiar essa grande fotógrafa. Essa é uma menina que tem muito talento e que tem muito para somar com nós, outros fotógrafos, que já temos mais tempo de estrada. Eu acho que essa exposição veio para melhorar e muito o trabalho da fotografia piauiense, terezinense. Transmite uma paz. Para mim, acho também para as pessoas que estão vendo tudo isso. Então, eu estou muito feliz com tudo isso. É uma satisfação aqui para a Oficina da Palavra trazer o trabalho da Dani. A Dani surpreende com a fotografia dela de natureza. Ela me falou que faz muita foto de eventos, mas no final de semana vai para o meio do mato, vai para a zona rural, para pegar detalhes da natureza. E isso é curioso, né? E a gente abriu as portas para a exposição da Dani. Quero convidar todos vocês para estarem presentes aqui na Oficina da Palavra. A minha exposição vai ficar até o dia 12 de agosto. E a gente vai ficar até o dia 12 de agosto.